Olá meus amores, tudo bem? Hoje trago para vocês uma receitinha muito cremosa e para esquentar nesse frio então nem se fala. Vamos aos ingredientes? Vamos utilizar 50 gramas de café solúvel, pode ser o café da sua preferência. Vamos usar também duas xícaras de açúcar. Misture o açúcar e o café. Coloque uma xícara de água morna, a água tem que estar morna, não pode estar quente. Misture todos os ingredientes. Agora vamos utilizar uma batedeira. Bata tudo muito bem por 20 minutos. Ah, não se esqueça de colocar nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo para me mandar um beijão especial para você. Aqui está o nosso café cremoso. Agora vamos fazer o nosso cafetinho. Coloque uma colher de canela em pó. Em seguida coloque duas colheres de chocolate em pó. Pode ser achocolatado, o que você tiver na sua casa. Misture a nossa canela e o nosso chocolate para não subir aquele pozinho. Vamos usar a batedeira novamente. Bata tudo por 20 minutos. Esse é o ponto do nosso cappuccino. Olha que maravilha, como ele fica muito cremoso e gostoso. Ah, quero estar mandando um beijão especial para a nossa seguidora Maria da Penha de Goiânia. Faça igual a ela, curte, comente, compartilhe e se torne uma super fã. Em uma xícara, coloque duas colheres do nosso cappuccino cremoso. Agora vamos espalhar o nosso cappuccino por toda a parte da nossa xícara. Espalhando assim, desse jeito. Coloque leite quente. Misture tudo muito bem até o nosso cappuccino ficar cremoso. Aqui eu vou colocar mais uma colher do nosso cappuccino, porque eu gosto ele um pouco mais forte. Mas vai da sua preferência. Misture o nosso cappuccino novamente. Você pode observar que ele ficou bem cremoso. É claro que eu não poderia deixar de trazer essa dica aqui para vocês. Vamos usar um palito de dente. Ele tem que estar úmido. E aqui eu vou usar canela em pó. Passe o palito na canela. E agora vamos fazer no formato de um coração. Assim, decorando. Você pode estar fazendo esse cappuccino para quem você mais ama. Nossa, olha como o nosso cappuccino ficou muito lindo e fofo. Esse cappuccino é ideal para esse friozinho. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fica com Deus.